Olá, irmão! Deus se abençoe nesta grande oportunidade que Deus nos dá de chegar até você para compartilhar o pão de hoje e então começar a semana pensando nas Escrituras, começar a semana colocando Deus em primeiro lugar, visto que Deus tem feito grandes coisas por nós, tem sustentado as nossas vidas, guardado as nossas vidas debaixo do seu paternal cuidado e tem tratado conosco de uma forma maravilhosa e tudo o que fizemos a Ele, tudo o que devolvemos a Ele, ainda é pouco comparado pelo que Ele tem feito por nós. Deus tem sido maravilhoso, Ele tem cuidado de nós, cuidado dos seus filhos. Veja que a chuva, ela cai sobre o justo e sobre o injusto. Lá no campo está o trigo, lá no campo está o joio e mesmo assim, quando a chuva cai, ela cai para regar o trigo e o joio. Assim também é concernente a chuva de ensinamento bíblico, a palavra de Deus. Essa chuva prometida para o tempo do fim, ela cairia, as bênçãos de Deus, elas recairiam sobre todos. Todos são participantes das bênçãos celestiais de Deus, visto que um é trigo e o outro é joio. Nós temos falado sobre esse assunto tão tremendo que é a semente da serpente e Jesus ali em Mateus 15, versículo 13, ele começa a falar, ele fala sobre a parábola dos semeadores, ele começa a falar das sementes, da qualidade das sementes e ele começa a mostrar coisas tremendas aqui e o inimigo, ele pode chegar dentro de uma lavoura, como lemos da parábola, e semear uma semente ao contrário, mas há o que ele não consegue fazer, é hibridizar e fazer com que o trigo se torne joio. Então ele vem e ele mistura, ele coloca no meio ali uma semente que não é a semente de Deus e aquela semente então ela tem que produzir de acordo com a sua espécie. Veja que a Bíblia diz que a semente de Deus, ela não pode se misturar, ela não pode se hibridizar, ela não pode ser misturada com nada mais, a não ser com a palavra de Deus. Jesus, em São João 8, 44, começando ali um pouco antes com o versículo 40, Jesus está defendendo-se daquela raça, daquela gente que o atacava, o perseguia, o maltratava e estavam o tempo todo procurando algo para atacar a Jesus. E Jesus, ele diz, Veja, ali estava o próprio Deus manifestado em carne humana e eles estavam confundidos, porque ali estava a manifestação da palavra e eles não podiam captar a palavra, porque se eles captassem a palavra, se eles captassem que Jesus era o verbo que tinha feito-se carne, eles seriam convertidos através da mensagem de Jesus, eles seriam nascidos de novo e teriam batido do Espírito Santo, mas eles não podiam chegar a esse nível, porque eles tinham uma qualidade diferente, eles não eram filhos de Deus. Veja o que Jesus diz, Veja, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, a Bíblia fala a respeito disso também, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus aqui replica no versículo 42 do capítulo 8 de São João, e ele diz, Jesus, se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Veja, uma qualidade de alguém que é um filho de Deus, é que ele ama a palavra, é que ele ama a Jesus Cristo, é que ele dá amém. Veja aqui, eles estavam dizendo que eles eram filhos de Deus, eles estavam dizendo que o Pai deles era Deus, mas eles não amavam a Jesus Cristo, eles não amavam o verbo manifestado em carne humana, e um sintoma de quem é um filho de Deus, é que ele ama a palavra, acima do sistema, acima da religião, acima daquilo que lhe foi introduzido de maneira errada. Ele ama acima de uma posição, ele ama a Deus acima de um cargo. Veja pessoas que elas amam um cargo, elas amam estar assentadas nas primeiras cadeiras, elas amam estar sendo reconhecidas, elas amam ter posição na sociedade, e elas amam mais isso do que amam a palavra. E Jesus se direciona para essa qualidade de gente do seu dia. Eles eram religiosos, a semente da serpente é religiosa, Caim era religioso, mas ele não amou a Deus, ele não amou a palavra. Deus tinha dito, se você fizer o bem, haverá aceitação para ti. Veja, mas ele tinha uma inspiração na alma dele, que era uma inspiração malíquida, porque o Pai dele não era Deus, ele não era um filho de Deus, ele não podia obedecer a Deus, porque só pode obedecer a Deus os filhos de Deus, os chamados eleitos, os predestinados, aqueles que são chamados pelo decreto de Deus, desde antes da fundação do mundo, aqueles que têm liagem, aqueles que têm semente, aqueles que têm a qualidade do trigo, esses podem crer na palavra, adotar a palavra, se aliar à palavra, defender a palavra, amar a palavra, viver a palavra, dar amém à palavra, crer na palavra, testemunhar da palavra, promover a palavra, engrandecer a palavra, mas aqueles que não têm liagem, eles vão fazer qualquer coisa para manchar a palavra, para dizer que ela não é verdade, desobedecerão, não crerão na Bíblia, mas os filhos de Deus dirão amém a cada palavra. Veja, e Jesus está mostrando a qualidade daqueles homens. Ele diz, veja, se vosso Pai fosse Deus, vocês me amaria, em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou Deus, aqui está Deus, aqui está o Emmanuel, aquele prometido, que a Bíblia prometeu, Emmanuel, ele seria Deus conosco, quando o profeta o profetizou, e disse, uma virgem conceberá, e dará luz a um filho, e o seu nome será Emmanuel. Ali estava Emmanuel, Deus conosco, na frente daqueles religiosos, e eles não podiam captar a palavra, não podiam amar a palavra. Veja, certamente havia de me amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo. Veja, olha só que coisa maravilhosa, ele está mostrando para nós, ele disse, eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Veja, e por que sois incapazes de ouvir a palavra? Veja, os filhos de Deus, a semente de Deus, ela tem uma capacidade de ouvir a palavra. E Jesus diz, em São João 8,44, isso não sou eu que estou falando, o pastor Oséias falando, criando uma doutrina, veja, algo que a palavra está falando, e o eleito vai captar a palavra. Veja, vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos que ele, os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Veja, não é o dia de hoje? Os homens querem uma religião para satisfazer-lhe, uma religião que lhe permite fazer coisas horríveis, uma religião que permite estar no mundo e estar na igreja, uma religião que permite amar as coisas mundanas, uma religião que agrada a si mesmo. Veja, e Jesus diz, vós procurais quereis satisfazer-lhes, satisfazer as vontades de Satanás. Ele foi homicida. Veja, ele chama Caim de diabo aqui. Olha, isso é muito forte, mas eu creio que você está descobrindo qual é a sua linhagem. Ele foi homicida. Quem foi o primeiro homicida? O primeiro homicida foi Caim. E Jesus aqui está revelando que Caim era do maligno e não de Deus. Mas nós podemos ver nas escrituras que Abel era um filho de Deus, porque ele era um filho de Adão. Adão tinha uma linhagem, era um filho de Deus, foi feito por Deus, foi criado por Deus. Veja, e ele estava expressando a imagem de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e que ele possa abrir o nosso entendimento para que possamos crescer. Não pare de ouvir os áudios, não jogue isso fora, compartilhe com alguém. Continue examinando as escrituras para que nós possamos juntos crescer a um nível de fé sobrenatural, crescer na graça, na fé, no amor e no conhecimento. Deus te abençoe.